Entre 2010 e 2019, o Brasil registrou mais de mil acidentes com aviões e cerca de 46% ocorreram com aviões do segmento particular. Nesse período, foram 922 vítimas, sendo que 479 estavam em aeronaves particulares, 152 em aviões agrícolas e 116 em táxis aéreos. Casos como o da cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente com táxi aéreo na última sexta-feira, colocam essas estatísticas em evidência. Para Paulo Licati, piloto e especialista em segurança, o treinamento é a parte mais importante para conseguir comandar uma aeronave. As aeronaves menores são confiáveis, sim, desde que se respeite as limitações de operações impostas pelo fabricante. Podemos afirmar que o programa de instrução de uma empresa aérea, como piloto, é bem rígido e bem fiscalizado. A exigência mínima para se voar em uma empresa aérea ou táxi aéreo é que se tenha, no mínimo, a licença de piloto comercial. Normalmente, o pessoal, às vezes, que voa aviação particular, ele só tem a licença de piloto privado. Então, para o piloto estar no mínimo ali dentro de uma aeronave, ele tem que ter um treinamento básico, ele vai para o simulador, ele vai ter instrução em rota e ali, com certeza, ele vai ajudar a levar a aeronave com segurança para qualquer lugar. As investigações sobre a queda do bimotor que levava Marília Mendonça e outras quatro pessoas da sua equipe estão em curso. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou que a aeronave estava com a situação regular, assim como as documentações e autorizações da equipe de voo. A previsão é de que o inquérito seja finalizado em 30 dias. Reportagem Larissa Lago A Agência Nacional de Aviação Civil